Eu perdi a conta de quantas vezes eu já gravei esse vídeo, porque eu estou com vergonha, mas eu senti no meu coração que ele pode contribuir com a sua vida. Quando eu sofri com a dependência emocional, eu acreditava que eu não daria conta sozinha, principalmente financeiramente, tá? Mas tá vendo esse hotel aqui, atrás de mim? O ano passado, quando eu vim com a minha pequena pela primeira vez, eu abri a porta, eu ajoelhei no chão e eu chorei, feito uma criança. É por isso que eu acho que eu gravei e desgravei, sei lá, paguei várias vezes esse vídeo. Vergonha, sim. Como profissional da saúde mental, como é que, inclusive, tinha conquistado tantas coisas profissionalmente, acreditava que não daria conta de se dar, né, uma viagem na cidade dos sonhos, num hotel excelente e ainda proporcionar isso para alguém, minha pequena, né? Falando pra vocês que estão nervosas, até lá a mesa balançou. Sabe por que eu senti no coração de vir aqui e falar pra vocês? A pessoa que sofre com a dependência emocional, muito antes de estar em uma relação, ela acredita, não somente naquela relação que ela não vai conseguir sozinha, ela acredita que ela não vai conseguir sozinha em todas as áreas da sua vida. Sabe por que eu amo relacionamento? Porque é o que te ensina a ser um ser humano melhor. Só que as pessoas acreditam e depositam todas as suas fichas no relacionamento com o outro. E nesse depositar, entrega também a responsabilidade na mão do outro de servir a sua felicidade. E isso é uma grande mentira. Com certeza, né, se relacionar consigo mesmo é uma arte que exige prática. E não foi fácil, por isso que eu chorei. E por que eu estava com vergonha de alguma forma? De alguma forma de você aparentar que estou sendo, mostrando que existe um ganho material de você sair da independência financeira, ou você sair por aí separando, não é sobre isso. Não é sobre isso. Mas eu precisava te mostrar intimamente de que eu também, como profissional da saúde mental, vivi uma cegueira emocional e nessa cegueira emocional eu carregava as pessoas que estavam comigo. Pessoas que inclusive também queriam ser libertas e hoje também estão muito melhor em suas conquistas. A conquista de abrir uma porta, olhar uma paisagem e estar no melhor lugar que poderia estar. Eu espero de coração que seja lá qual for a sensação e o sentimento que você está vivendo, que eu possa te contribuir com a sua vida te entregando isso aqui. Está na hora de você tomar as rédeas da sua vida. de você parar de murmurar e colocar no outro a responsabilidade da sua felicidade. Porque você sim pode um dia abrir uma porta, olhar uma janela e estar no melhor lugar que você poderia estar se você parar agora de colocar a culpa no outro. Porque acredite, nunca é outro. Se esse vídeo fez sentido para você, coloca a hashtag euacolho nos comentários.